Dentre as injustiças do futebol, qual é o episódio que você destaca como o maior, o mais injusto? Sem dúvida, que é inclusive o mote do livro, é a Copa de 50 com o Barbosa. Na verdade, nem a derrota em si, é o que aconteceu com o Barbosa. Eu conheci o Barbosa e eu fiz um trailer do livro. Traduz aí para os mais novinhos, quem não lembra. Copa Maracanã, Copa Decisão contra o Uruguai. E cismaram que o Brasil era imbatível. E até porque o Brasil naquela época ganhava de 7x1. Ele ganhou de 7x1 e de 6x1 dois jogos antes. E aí ele jogou com o Uruguai por um empate. Olha que Copa maluca, decidiu um empate. E o Uruguai ganhou, o Brasil fez 1x0. Reza a lenda que tinha 200 mil pessoas no estádio. E aí o Brasil tomou o segundo gol e colocaram a culpa no Barbosa. Mas aí entra uma série de fatores que existem até hoje. Entrou o preconceito, o Barbosa era negro. O Barbosa, em 98, 94, 98, ele foi até a concentração do Brasil para dar um abraço no Tafarel. E a comissão técnica não deixou. Porque diz que ele dava azar. Goleno negro, o Brasil só voltou a ter na seleção dida. Depois de mais de 40 anos. Olha o preconceito que rolou. Enquanto ele jogava, não. Porque ele chegou até a jogar na seleção depois. Mas quando ele morreu, ele virou um maldito. E ele me disse, ele me declarou, isso aqui está no livro, ele me declarou o seguinte. Se ele tivesse matado alguém no dia 16 de julho de 1950, que ele pagaria pena máxima de 30 anos. E naquela época já faziam 43 anos que ia acontecer. Ele falou, e eu continuo sendo contestado. Ele entrava e falava, esse é o cara do gol de 50, esse é o cara do gol de 50. Ele morreu na miséria total, total. O pouco que ele conseguia ganhar era do Eurico Miranda. Que é tido como um pilantra do futebol, e até é. Mas foi o cara que segurou a onda. Sabe aquele negócio? Os mãozinhos não apareceram. E o picareta foi e botou, deu dinheiro na mão dele. Para que ele pudesse comer, comer. Morreu vivendo de favor na Praia Grande. E tudo porque ele era o pé frio. Ele era o azarado. Cara, ficou com esse estigma até o final da vida dele. Só que vejam só, como até no livro a coisa é complicada. O cara que tem o poder de mudar as injustiças, é o Didier. O cara que fez o gol nele. Se ele deixar o Barbosa pegar a bola, ele não é mais campeão do mundo. E vai ter que convencer o Uruguaia a dar o título para o Brasil. Essa é a história toda aqui. É um bom mote. É, como é que faz?